Eita pessoal, estou por aqui de novo, dia 22 de julho de 2024, estou por aqui mais uma vez, e agradecendo a Jesus por essa tarde linda, maravilhosa, e levando os melhores dos conteúdos de relevância para vocês. Vou tentar aqui tirar um ovo de uma galinha que está pondo dentro dessa parma. Elas põe dentro da parma, e a gente, para tirar o ovo dela tem que ser com a parma. Mas eu olhei aqui no ninho dela, ela está só chocando, não botou o ovo não. E a gente, a luta do Curimataú Paraibana é essa. As patas, põe aqui dentro, e os danados dos cachorros. Cava os buracos, nesse ninho, e como os ovos das patas. Que bicho danado é cachorro. Fui na São Vicente resolver umas coisas, e acabei de chegar. Muito frio na Paraíba, faz só, mas o frio, não sensa não, continua frio. Acabei de chegar de viagem, resolvendo os pimpinhos da vida. Uma galinha botou um ovo lá naquele beco. Esse beco foi onde o Naldinho, meu primo, rebocou. Que eu não sei como o Naldinho passou nesse beco. Olha onde tem um ovo, ó. Só que ele é estreito, estreito demais. Não tem nem como a pessoa passar para pegar o ovo. De tão estreito que ele é. Tá vendo das galinhas? Põe. As galinhas daqui é bicho danado. E onde está o ovo? É uma agonia para tirar ele daqui. Porque não tem como a pessoa se abaixar, não. Mas eu tenho um esquema aqui. Que ele entrar fora. Pia agonia, ó. Pia agonia. Que as galinhas põem dentro desse beco. Eu não sei como pode o Naldinho, coitado. Pode rebocar esse beco aqui. Um beco muito estreito e escuro. Mas eu consegui tirar o ovo. E estou por aqui pelejando para sair desse beco. Esse beco é mais de 10 metros. Eu consegui tirar o ovo aí. Isso aqui É a luta da sobrevivência. Tem umas galinhas aqui que todo dia grita. É a maior zoada do mundo. Olha onde tem mais ovo aqui, ó. Graças a Deus, isso é tudo sinal de fatura. E o tanto de uva, ó. E... Epa! Olha o tanto, ó. 3, 6, 9, 1. Arranho. Eu não tiro não. Que as galinhas chocam aí. E aí ela tira os filhotes. Em cima dessa carroça. Porque se deitar ela no chão... Os cachorros comem os ovos. E aqui em todo canto, ó. Eu guardo um chifre, ó. Tem gente que tem medo de chifre. Fia. Eu não tenho medo de chifre, não. E aqui tem maio, ó. Fia. Quem tiver medo de chifre... Não venha na casa de Benedito Silva, não. E nem de Igor dos Oito Baixos, viu? Não venha, não. E aqui mais pra cá tem a pata. A pata tá chocando, ó. E tem 12 ovos. 12 ovos é 3 lá dentro. Da pata. Eu não tenho medo aqui de... De cachorro vir comer esses ovos, não. E aí, ó. O Vigia aí, ó. Não chega nada perto... Que ela bota pra correr. Nem ela bebe... Nem ela bebe os ovos... E nem cachorro chega pra beber os ovos, não. Arranho? A luta do Nordeste. Mas, Sama, tu tá aí em cima, rapaz. Tu não tem medo de cair, não. Sem vergonha. Isso é esperta. Ah, pois é, gente. Vou falar dos meus parceiros anunciantes. Nosso amigo Valdeir Moraes, Campina Grande. Campina Seguro. 46 anos de experiência. Lá no Catolé, em Campina Grande. Nossa amiga Adonis Pneu Forte. Lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Oficina Volcanizadora. A organização é de Adonis e Família. Nosso amigo... João Cavalcante, de Serra Redonda. Mora em São Paulo. Conectado. De Assis, de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. E Pedro Teixeira, de Fortaleza, Ceará. Nosso amigo João Lira, no bairro do Ligeiro, em Campina Grande. E nosso amigo Samaya, na Bahia. Zé do Azulejo, de Brasília. E Zé Firmino, de Benedito Novo, Santa Catarina. Todos conectados no nosso trabalho. Cheguei agora de viagem. E estou gravando esse pequeno conteúdo para vocês. Ah, pois é, pessoal. Para ver desses e outros mais, vocês se inscrevam. Benedito Silva e Igor dos Oito Baixos. Mandar um abraço aí para Rogério e Ana Emília. Lá na cidade de Patos, na Paraíba. Conectado nos nossos vídeos. E o nosso amigo Antônio Olegaro. De Santa Luzia do Sabugi, na Paraíba. Conectado nos nossos vídeos. Olha se tem ovo aqui. Mas que tem uma galinha pondo aqui, tem. E se ela botar ovo aqui, esse rapaz aqui bebe. Bebe, bebe bonito. Esse rapaz não deixa um ovo. Para você ver, gente, como é a ciência do mundo. Eu tenho cinco patas. E tinha um pata aqui. Essas patas nunca botaram ovo. Aí eu fui. Troquei uma neném caça frouxa. O pato preto. Irmão delas. Nesse azul aqui. Ô, gente. Não faz nem um mês que esse pato está aqui. As patas é tudo impondo. É cinco patas. E um pato macho. Ô, pato namorador. Ele puxa aí. Aqui tem mais dois. Ali tem dois. E aqui tem mais dois. Faz quatro. Ó, aqui a outra. Uma, duas. Com dois aqui, quatro. Pato, olha. Duas ali, quatro. E o pato velho, cinco. E tem uma deitada. É cinco fêmeas e um macho. Ah, pois é, gente. Fica todos com Jesus Cristo. Vou deixar o fim do vídeo com essa imagem linda, maravilhosa, desse pôr do sol. São cinco e dez. O sol já se põe. Aham? O sol já se põe na Paraíba. Cinco e dez. Da tarde. Fica todos com Deus, gente. Deus abençoe. Fui embora.